Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. Hoje o programa Acima de Tudo Amor vai mostrar pra vocês exemplos de motivação que nos enche de orgulho e de alegria. De encontrar pessoas que podem nos motivar, demonstrando gestos simples, mas de extrema importância, pra que a gente possa ter motivação, que existe todas as formas, todas as criatividades em favor de ajudar o Hospital do Amor. Eu tô aqui hoje com o seu aparecido Moreira da Silva, esse amigo que tá aqui do meu lado esquerdo, e ele tem várias missões, várias profissões. Mas a mais bonita que nós estamos abrindo nesse programa, vai ter três blocos, vão ter três histórias de motivação pra gente mostrar a criatividade e a vontade de cada um fazer algo em favor do amor ao próximo. Então, o seu aparecido, ele é de Fernandópolis e ele tem uma profissão há 11 anos como porteiro da Santa Casa e também se orgulha de ser vendedor do Saúde Cap, que é um título de capitalização que ajuda o Hospital de Jales, na região aqui de São José do Rio Preto. E ele tem múltiplas funções e é uma pessoa que me surpreendeu de ver tanta criatividade e tanta ação em favor de ajudar o Hospital do Amor e tanto exemplo como ele tá dando. Eu chamei pra gravar porque nós vamos descobrir essas virtudes dele. Mas a virtude que tornou ele mais conhecido e famoso foi que ele fez uma promessa que, sendo eleito a vereador, ele iria juntar tampinhas e lacre para ajudar o Hospital de Amor de Jales. Preste bem atenção. Ele já tinha muitas obrigações e muitos serviços. Quando ele faz a promessa, então ele demonstra aquela imensa vontade de fazer mais do que ele já fazia. Então ele já tinha essa ação como missão de vida e aí ele fez a promessa e nós vamos então entrevistá-lo porque ele é um exemplo e ele vai mostrar pra nós cada ação dele, como é que nasceu. Senhor Aparecido, nós fiz questão de quando conheci o senhor em Fernando Alpes, de um dia ter a oportunidade de contar a sua história. Nós vamos, o senhor vai pegar depois, cada ação que o senhor faz, nós estamos com um pouquinho de amostra disso e nós vamos mostrar. Eu queria que o senhor falasse, nós estamos gravando pra esse programa como o intuito é que dê exemplo pra outros hospitais, pra outras instituições, de que fazer as coisas por amor atrai diversas formas de criatividade e de doação por amor. Então eu me surpreendi de ver que o senhor não tinha uma ação. O senhor tinha várias ações e então quis gravar, nós estamos gravando aqui pra demonstrar como que vem a vontade no coração, como é que o senhor tem tempo pra fazer estudo, tem pessoas que não fazem nada e tem tempo sobrando. Como é que o senhor dá conta de estudo e como é que nasceu o estudo? Tempo a gente faz, né? Nasceu assim, antes, eu sou porteirão, eu sou santa casa, eu já juntava tampinhas plásticas, lacrinhos, tampinhas plásticas, essas aqui, todas essas tampinhas de refrigerante, de creme dental, eu vendo e coloco o dinheiro pro hospital do câncer. Onde que eu arrumo a conta do hospital? Eu vou na página do hospital, eu vou no cofrinho, naqueles cofrinhos que ficam nas lojas, lá sempre tem a conta do hospital, dos bancos e eu retiro de lá e coloco na conta. E aí a outra tampinha? A outra tampinha é a tampinha de cerveja, ó, tampinha de cerveja que se toma de refrigerante nos bares, nos bares, nas ruas, nas festas, onde que eu vou? Eu sou viciado em catar tampinha. Tampinha de latinha, tampinha de plásticos, também os lacrinhos, ó. O lacrinho é o mais conhecido, as tampinhas de plástico eu nunca vi em lugar nenhum, nunca vi. Então todas as tampinhas que tiver na sua casa, pode juntar, só não aquelas que fazem estralos, mas essas aqui, ó, todas podem juntar que vende. Imagina, eu nunca soube que... Mas é impressionante. Mas vamos falar, o senhor faz tudo isso, mas antes disso o senhor vendia também o Hipercap. É, eu sempre vendi, faz tempo que eu vendo o Saúde Cap, né, desde com outros nomes eu vendia e... Saberam que estava ajudando o Hospital do Amor. Eu vendo, eu já vendi vários prêmios, também já ganhei, um pouquinho já ganhei. Já ganhou também? Já ganhei mil reais, já ganhei. É. Mas já vendi prêmio de 300 mil, de 8 mil. Saiu da sua mão? Saiu da minha mão. Mas aí também eu coloco, também pra toda semana eu coloco uma cartela, duas passando da casa, pra VCC de Fernandópolis, papai, pra essas entidades, ajuda tudo. Quem tá ouvindo esse exemplo que ele tá nos dando aqui é um homem que tem um coração voltado de amor ao próximo, quer ajudar e que é muito criativo. O que eu achei interessante, que eu tô entrevistando, é porque ele é muito criativo. Eu já vi vários lugares pegar aquele lacre, pegar aquela tampinha, mas normalmente é o lacre. Agora, pegar tudo isso e tudo isso converter em dinheiro, por amor, é uma história linda. Quando o senhor se candidatou a vereador, pra todo mundo foi uma surpresa, no momento que o senhor aparece e parece que o senhor ganhou com uma expressão maior de toda a história de votação, não é isso? Isso, eu tive 2.881 votos. Fui o mais votado da história da cidade até hoje. Olha, pra vocês terem uma ideia. Como é que as pessoas enxergaram e deram essa oportunidade e ele então lá com a caneta está na mão, com condições de fazer leis, luta e defende com todo o coração a forma de buscar recursos pra Santa Casa, pro Hospital do Amor. Então, é um exemplo. Por isso que eu tô fazendo o programa. Nós estamos gravando pra mostrar como é que sai do coração de uma pessoa só tantas nações em favor de ajudar. E aí, quando o senhor agora, como vereador, como é que o senhor tá vendo que o senhor pôde ajudar muito mais a Santa Casa, o Hospital do Amor? Sim, eu ajudo pedindo dinheiro, pedindo emenda pros deputados, pro governador, mas continuo juntando as tampinhas, lacrins, também tem as latinhas que eu não trouxe. Agora eu tô juntando também essas garrafas. Então, eu vou juntando tudo. Ferro, tudo que é que eu possa vender e fazer dinheiro pro Hospital do Amor, eu junto. Só que eu tenho um quintal pequeno. O meu sonho é ter um lugar grande pra juntar melhor pra toda a cidade. Bem, nós temos um espaço lá em Fernandópolis. Lá dentro, eu tô olhando, você falou agora, nós podemos te ajudar a achar um jeito de você juntar mais coisas, a gente pôr lá no nosso centro de prevenção, um hospital tipo AMI, pronto pra estar fazendo, faz cirurgia de pequeno e médio porte, cirurgia de pele, algumas cirurgias de menor porte e é um hospital de prevenção de câncer de mama e córdia de útero. Lá eu posso te arrumar um lugar pra você colocar e ter mais, esperar na hora que o mercado tá mais aquecido, vender melhor, não é isso? Isso, porque agora no momento, hoje tá muito baixo o valor das tampinhas, dos lacrinhos, das latinhas, de tudo, tá muito baixo. Então a gente, quem vende, quem sabe, igual eu vendo e todas as pessoas que vendem reciclagem sabem, a gente espera a data melhor, quando o preço melhora. Porque senão, isso aqui é muito leve, tem de agitar muito, muito, tá, pra poder fazer dinheiro. É impressionante. Isso é o lado, é o dom que ele tem de ser comerciante, de achar que tem que estocar na hora que tem muita oferta, vender quando tem menos oferta. Bom, dá pra todo mundo sentir o talento que ele tem, os dons que ele tem. E por isso, muito bonito que Fernando Alves te elegeu e reelegeu, né, como vereador, de que você possa estar lá. Lá você tem muito alcance de buscar uma parceria maior, de recursos maiores, com as emendas da Assembleia, com as emendas do Governo Federal, e ajudar a Santa Casa e o Hospital do Amor. Nós, eu conheci o senhor Aparecido agora, quando nós mandamos uma emenda pra Fernandópolis, e essa emenda, e nós não temos receita nem credenciamento em Fernandópolis, temos um serviço de saúde que gastamos setecentos e poucos mil reais por mês, e não tem um credenciamento, uma receita, não tem, estamos lá esperando, mais ou menos, eu acho que há uns 15 anos, e ninguém nos reconhece. É muito difícil você ter facilidade de abrir um projeto com essas virtudes que tem em Fernandópolis, e a gente não ter direito de nenhuma receita. Mas aí tem um exemplo, nós não temos nenhuma receita, mas duvido que tenha em algum lugar, que tenha alguém que possa ter tanta criatividade de buscar receita de todas as formas que vocês estão vendo aqui. São várias formas, não são uma forma, e muito da criatividade do coração dele. E ele tem noção, como um homem de visão, e saber negociar na hora certa. Tudo isso aqui eu estou mostrando para que as pessoas possam acreditar que existe, quando você tem uma proposta muito honesta e muito transparente, muito humana, existe pessoas que nos surpreendem. O senhor Aparecido me surpreendeu, por isso que eu estou fazendo esse programa com ele, de primeiro para fazer publicamente um agradecimento, o senhor Aparecido, pelo seu exemplo de ter tanta motivação. Não é uma coisa, se o senhor estivesse vendendo só o Hipercap aqui, o Saúdecap, se o senhor estivesse vendendo, já seria motivo de eu agradecer o empenho. Esse seu projeto, o que vocês fazem aqui, nos rende por mês quase um milhão e meio de receita só entre Rio Preto e Ribeirão Preto, que Ribeirão fica para Barretos e aqui fica para Jales. Nós temos uma receita próxima de 40 milhões por ano, 40 e poucos milhões por ano, que significa muito, que nos deixa com a porta aberta. Barretos tem um déficit de 34 milhões mesmo, então é uma das âncoras, 10% vem através da venda do Saúdecap, do Hipercap lá em Ribeirão. Então tudo isso é que a gente queria mostrar para vocês e dividir o orgulho de ter um... Quando você tem uma proposta extremamente de amor, você colhe pessoas que nos ensinam a dimensão do amor. Qual a dimensão do amor desse homem? É uma dimensão incalculável. Ela sai do normal. Ele não tem obrigação nenhuma para fazer o que ele está fazendo. Um ato que ele estivesse fazendo já seria o suficiente para a gente entender que ele tinha amor. Mas é muitas atitudes, são muitos exemplos. Então é isso que a gente quer, senhor Aparecido, em nome de todos os pacientes do Hospital do Amor, em toda a família, prestar um agradecimento para o senhor publicamente pelo seu exemplo, que você está nos ensinando, está nos motivando, que a gente possa compartilhar isso com todos que estão nos assistindo aqui. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. O que o senhor deixaria para o Brasil todo que está nos assistindo? O que o senhor deixaria para quem está seguindo o exemplo do Hospital do Amor? Eu agradeço ao senhor, agradeço toda a produção, as pessoas aqui do Hospital do Amor de Jales, de Barreiros, que eu não conheço. Mas eu quero falar aqui que junte, gente, junte tampinha. Eu já passei muita raiva que as pessoas me xingam na rua. Cidinho, você não precisa juntar tampinha, você ganha bem, você é vereador, trabalha na Santa Casa. Gente, eu não junto tampinha para mim. Eu não estou comprando casa, igual já falaram. Eu junto tampinha para o Hospital do Amor de Barreiros. Eu vendo o pouquinho que eu junto, que eu não tenho muito espaço, e coloco o Hospital do Amor. Eu divulgo tudo nas minhas páginas, no Face, no Zap, tudo para as pessoas verem o que eu estou fazendo. Então eu quero falar para as pessoas, faça também. Não custa nada pegar uma socolinha de mercado, como essa daqui, e juntar as tampinhas que você tem em casa. Não vai te atrapalhar em nada. Não vai te atrapalhar em nada. A tampinha que o seu marido bebe cerveja, toma cerveja, ó, senhora, ó, senhora. Mas e aonde, senhor Aparecido, que as pessoas vão saber que vende isso? Como é que busca? As pessoas que compram reciclagem, todos os recicladores compram reciclagem, eles compram. Isso aqui vende como ferro, isso aqui é plástico, isso aqui é alumínio. Todas as pessoas, em todos os estados do Brasil, que compram reciclagem, compram isso daqui. Entendeu? Então as pessoas devem fazer isso. Não liga para o que as pessoas falam, porque eu não ligo mais. Bem, o recado é esse. Vale a pena a gente, todos nós, aprender que quando você fala que você tem amor ao próximo, você tem que demonstrar de qualquer forma uma maneira que seja a mais simples do mundo. Se fosse carregar uma tampinha de plástico, já ajudaria para você falar que você demonstra isso. Então, por isso, o Hospital do Amor veio aqui com esse exemplo e com essa emoção, uma gratidão por ele ter essa motivação e nos ajudar. Muito obrigado. Vamos continuar no segundo bloco, no terceiro, com exemplos de motivação. Pessoas que tiveram motivação de fazer algo a mais, que criaram uma condição melhor. Fique aí que vocês vão gostar dos outros blocos. Por acima de tudo o amor Gostaria de me apresentar, sou Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Você já sabe que o Hospital do Amor não existiria sem as doações da sociedade civil, mas não sei se vocês já sabem que é possível fazer isso sem gastar nada. Por isso, hoje eu convido vocês a conhecerem nossa campanha, Declaração de Amor. Pois as pessoas que declaram imposto de renda na modalidade completa podem destinar parte do imposto de renda para o Hospital do Amor. Para facilitar essa jornada, nós criamos um site com todo o passo a passo de como fazer essa doação. Porque seria uma das maiores declarações de amor pelo Hospital do Amor. Nos ajude, precisamos do seu imposto de renda. Legenda Adriana Zanotto